Olá, muito boa tarde, boa tarde para quem está em casa. E a Polícia Civil da Paraíba, por meio do Instituto da Polícia Científica, começou a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional. O formato de identificação terá prazos de validade de acordo com a idade das pessoas, conforme determinado em lei. A novidade é que agora não haverá um número de identidade específico no documento. Ele será substituído pelo número do CPF da pessoa, tornando o RG um documento padronizado em todo o país. Atualmente, os brasileiros podem ter documentos de identidade em vários estados brasileiros, cada um com uma numeração diferente. Com o SIM, isso não será mais possível e o novo documento ainda contribuirá para agilizar processos de identificação e até mesmo investigações criminais devido ao seu caráter universal. Mas calma que os usuários não precisam ter pressa para emitir o novo documento. As cédulas de identidade, o RG que a gente utiliza normalmente, podem ser substituídos até o ano de 2032. Período estabelecido pela legislação para que os estados alcancem a meta do projeto. A emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita e todos os procedimentos necessários serão divulgados pela Polícia Civil da Paraíba. Eu sou Priscila Tavares e volto com vocês amanhã.